a gente passeando por aqui e nós encontramos o papai noel olha só e agora ele vai fazer um pedido pra ele em vamos lá só esperar que algumas pessoas tirando foto papai noel olá coleguinhas tudo bem com vocês muito bem eu sou o lucas o papai e hoje a gente está na prefeitura da cidade de bragança paulista e a gente vai mostrar pra vocês a decoração de ele está aqui só não vai estar com sono quer dormir então a gente não vê nada de coração não coleguinhas vem com a gente olha só tá muito bonita essa decoração aqui se vocês gostam desse tipo de conteúdo e deixa seu like então bora lá coleguinhas vamos lá dentro conta para os coleguinhas onde você vai e agora a gente vai entrar na árvore de natal coleguinhas e como que passa aqui rua assim e agora eu vou te pegar e aí e aí coleguinhas o nosso passeio está muito divertido aqui é muito bom muito bonito na vida ali vem cá a vida ele tá se divertindo muito coleguinhas é muito bonito muito bonito aqui tem muitas luzes né mim e aí vamos contar quantas lâmpadas na árvore vamos vem cá quantas lâmpadas você encontra aqui então uma vai voltando duas três quatro cinco seis sete onze dezesseis de sete e se inscreve no canal e deixa seu like e não se esquece se inscreve no canal e deixa seu joinha muito bem coleguinhas e olha só a gente passeando por aqui e nós encontramos o papai noel olha só olha só e agora a vida ele vai fazer um pedido para ele vamos lá só esperar que algumas pessoas tirando foto papai noel o que você vai pedir papai noel mito ali já sabe de natal não sabe não vai pensando hein vai pensando e aí e aí Se inscreve no canal e deixa o seu joinha, hein, Gabi, gente, Gabi. Que vergonha é essa? Conta pra mim uma coisa, vem cá. Conta pros coleguinhas. Você ficou com vergonha? Ou você estava com medo? Gente, ela bugou, simplesmente bugou perto do Papai Noel. Primeira vez viu o Papai Noel de perto? É a segunda, né? Ano passado ela viu também o Papai Noel de perto, não é, Mi? É. Você lembra que o Papai Noel foi na casa da vovó Cita? Tem um vídeo aqui no canal, hein, tem uma live com o Papai Noel aqui, gente. E você não quer fazer o pedido mesmo, Papai Noel? Mas eu não sei o que você quer. Fala pros coleguinhas. E o que você quer pedir pro Papai Noel, Mi, Italy? Uma casinha da Barbie gigante. Uma casinha da Barbie gigante? Sim. E o que você vai fazer com a casinha da Barbie gigante? Me conta. Brincar. Vai brincar com as suas bonecas? É mesmo? Mas tem que pedir pro Papai Noel, hein? E agora? Ou então melhor, vamos escrever a cartinha pra ele? Vamos, a gente vai escrever a cartinha pro Papai Noel, hein, coleguinhas? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau! E não se esquece, inscreva-se no canal e deixe seu joinha.